Saiu na, não, tem que subir na luta, senão não conta, já sabe como funciona, vem cá, vem, outra patinha, isso, muito bom, muito bom. E a nossa parte, isso, a minha parte, ó, tá, tá, tá. E a nossa parte, ó, tá, tá. Tá bom. Tchau. 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 Amém. 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 Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.